Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui no canal do Lada Horta, rapaziada, mano. Hoje é o seguinte, gente, aqui no meu quarto, mano, aqui no quarto presidencial que eu peguei aqui na casa... Tá, pô, sai fora da minha cama aí, se nem tomou banho. Meus amigos, hoje a gente vai encher a minha banheira do quarto presidencial de Coca-Cola, rapaziada. Mano, hoje o bagulho vai fumegar, eu quero, mano, entrar nessa banheira, eu nunca fiz isso, eu nunca tinha uma banheira, eu sempre fiz uma banheira só pra fazer isso, e hoje eu vou realizar meu sonho, moleque doido. Vai, Julinho, já taca uma lá dentro, já taca, vai. Mas parece que você não sabe como tacar, é abrindo. Mano do céu. Nossa, que burro! Que burro esse aborto! Ah, velho, olha o que vocês estão fazendo com o banheiro, mano. Nó, mano. Não, aí agora vocês foram ebum pra caralho, viado. Vai porra. Não, isso é mesmo. Não, ó, viu como vocês vão fazer bagunça? Nó, o Bruno acabou de tomar banho, Bruno, olha aqui. Oi, que dia, olha isso, meu Deus. Rapaziada, hoje, mano, então... Velho, eu já, eu já, eu já quero, mano, eu só vou tirar meu boneco, senão eu não quero que estraga. Nossa, velho, do lado, não, cuidado, cuidado, estou estourando o teto, você me ferrou. Mano do céu. Boquinha, mano, juro. Chacarou. Chacarou. Mano, vamos colocar a rapaziada coca dele na banheira. Ah, toma um porra, hein. Toma ele. Mano, cuidado, cuidado. Não! Nossa, meu, que cedo lá no meio. Pega outro, pega outro. Não, assim não, juro, juro. Nossa, mano, tá acabando. Se não, meu filho, se não. Não tem medo disso. Já caiu, né? Não, se já caiu, aliás, toca na cara. Entra aqui, rapaziada, todo mundo aqui. Entra, entra, entra. Vai, 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 vai. Ah, já, já deu. Não, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. Vai, 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 boquinha. Tom! Ah, não deu certo. Você chacalhou, filha da... Ô, cocô, nossa, você chacalhou. Eu não chacalhei, eu só peguei, eu não chacalhei, garai. Chacal... Porra, rapaziada. Eu juro. Coloca, coca, você é só chacalhar? Porra! Rapaziada, é o seguinte. É o Gui que tá chacalhou muito. Nossa, mano, na moral. O Gui já chacalhou tudo, filho. Rapaziada, eu vou fazer... Tá preula. Acho que ele vai lavar esse banheiro. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu hoje aqui, mano, quero entrar, mano, na banheira. Filha da puta, tá gelado, vai calar, hein, ó. Vai cortar nada, já. Mano, segura o meu boneco e coloca lá pra fora. Rapaziada. Aêêêêêêêê. Nossa, mano. Rapaziada, de verdade. O Gui, tá gelado, mano. Mano, de verdade. Eu ia fazer com coca. Quem tá chacoalhando? Pode ver lá no título da Thames desse vídeo, mano, que eu comprei uma coca ali com um xizinho. Eu ia fazer com coca, mas eu fui no mercado. Meus amigos, na hora que o Bruno e o Estranado falaram... Mano, oito reais a coca nesse lugar. Eu falei, o quê? Coca? Não, eu vou usar uma coca mais barata, eu vou colocar... Olha, essa aqui tá gelada, mano. Ah, essa aqui tá mais quente. Ah, tá. Ó, quer ver? Tá cirurgia, hein? Não, ó, não vai acontecer agora. Joga ali, joga ali, joga ali. Vai, não quer usar mais leio, não tá mais coisado aí. Não quer não usar? Não quer não ler, não tá. Vai, joga tudo pra cá, joga tudo pra cá. Pega de montão, pega de montão. O que você tá fazendo aqui, Thiago? O Thiago tá fazendo coisa errada. O que o Thiago tá fazendo? Vai! O que você tá ouvindo? Ah! Não, meu Deus! Eu falei, eu falei que tava gelado. Eu não disse que tava gelado. Olha o Thiago! O Thiago, o Thiago! O Thiago, o Thiago tá fazendo, garoto? O que o Thiago tá fazendo, garoto? Que saco, garoto? Pelo do céu. Você vai perder toda uma coca, cara? Mano, juro. Ai, tem que fazer as deltas no céu. Ai, o Thiago, o que você tá fazendo, mano? Não tá furado essa banheira, não? Vai tomar um saquinho. Vai chão, vai chão? Não, tá deixando, tá deixando. Tá tomando um saquinho, velho. Taca na cara aqui. Vai na padaria. O Thiago, cuidado com isso aí, Thiago. Será que dá certo? Cuidado com isso aí, Thiago. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Merda, mano. E ela tá enchendo, velho. Tá enchendo. Nossa. Mas Thiago, tu não sabe mesmo. Ah! 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 Ah, meu Deus do céu! Ah, mas tem muita bagunça aqui! Mano, a mulher não fica lá. Ah, cara. Ó! Muita bagunça, muita bagunça. Meu Deus do céu! Você vai meeeeeeeer... Olha a minha frente, né? Ah, o Teto! Ah, o Teto, não dá, moleque! Não dá, o Teto, não dá! Não dá, ó o Teto, não dá! Ó, ó o Teto! Ó, o Teto, ó o Teto. Na banheira, na banheira. O Teco, olha o Teco! Olha o Teco, o Teco! O Teco, o Teco! Cuidado pro meu saco! Não, 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 não... Agora vai, Nelson! Eu vou colocar lá dentro, mano. Tão um garantinho. Joga aí, mano, você dá aí pra mim, vai? Pega mais, pega mais! Ai, não! Você também deu um tiro! Agora eu vou tomar essa aqui de sacolinha. Ô, Thiago! Eu vou furar o Teco! Ô, já tampou a espirra, velho. Não mira pra cá, não. Nossa, tomando no saco, né? Viado do Céu! Viado do Céu! Nossa! Viado do Céu! Mano, o meu sonho, a minha vida, era conseguir uma banheira de copo, tá ligado? Só que como eu moro só o Renato Garcidi, né? Eu tava fazendo empeques! Tem mais! Não tem mais! Não, pega mais lá, eu comprei um monte! Ô, Bruno! Ô, Bruno, pega aí, Bruno! Vem, Bruno, vem cá, Bruno! Pega aí, Bruno! Vem, Bruno, só um pouquinho, hein? É, só um tasque aí! Tá bem! Ó, olha, ó! Em verdade, esses vídeos são fora do controle. Eu não tô vendo a banheira cheia! Não, é! É, vamos encher! Vamos encher! Mano, tem mais coca fora da piscina do que... Não! Não tem mais coca fora da piscina do que... Não tem nenhuma! Não, tem tudo! Tem uns 3 miligramas, tem sim! Eu comprei 4 quartos! 4 quartos! Joga lá dentro! Mano, a gente vai lá dentro! Será que já vai entrar? Vem, Bruno! Vem! Segura a câmera, Capitão! Segura a câmera, Capitão! Joga aí, joga aí, joga aí! É a última! Vem, Bruno! É a última! Não, não precisa! E caiu tudo fora e eu não enchi? Mentira! É verdade! Vai buscar! Vem pra cá, não! Fica aí! É mesmo? Bruno! Pega mais coca! Não quer que saquei de coca, não! Pega pra mim, Bruno! De roubo a zã! De roubo a zã! Eu vou ter que pegar coca, então! Eu vou ter que pegar coca, então! Eu vou ter que pegar coca! Ah! Ah! Mas é verdade! Mano, eu tenho que pegar mais alto! Vai, termina de jogar essa aqui! Isso aqui é o carro-tube do Thiago, ó! Vem! Ah! Psss! Ah! Mano, agora... Joga esse daí em mim, que agora eu vou sentar aqui pra ver se já vai dar pra mim! Vem! 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 É bom que você vai fazer ferrujado agora! Pará! Mão! Onde que ninguém tá na massagem aqui?! Vai, vai, vai! 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 Uh! Vai! 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 Isso aqui dá pra ver pra beber bife! Creta! Creta! Tudo se pode! Uh! Mas é 10? Não, dá uma de perigo! Não, dá uma de perigo! Ah, eu acho que é a de perigo! Ah, né? Não... Não! O que?! Me cair! Uh! Nossa, ele é um po... Er... Sai do gator com o vídeo, sai pro Silicon. Sai do gator com o vídeo, sai pede! É! Sai do gator com o outro! Agora encheu! Agora encheu! Agora encheu mesmo! Tira a Thumb do bicho! Tira a Thumb do bicho! Tira a Thumb do bicho! Eu quero, eu quero! Entra aí, é muito legal! Entra aí todo mundo! Olha isso aqui! Nossa, que gelo! É muito forte, né? Entra aí! É muito forte! É muito gelado! Polícia! Que legal! Legal, né mano? Mano! Eu gastei um monte de coca de Chernobyl Mano, pra... Levon! Tira o pé de onde que tá saindo o bagulho! Nossa, que delícia! Vai no C, velho! Ah, esquenta! Esquenta a coca mesmo! Nossa senhora! Tá frio, né? Que burra! Mano, olha o jatão de coca que tá aqui, mano! Mano, você é mancada, velho! Mano, vai lá Juli, vai lá Juli! Mano, que louco, velho! Olha isso aqui! Nossa, essa gelada, velho! Vai até afogar ele! Ô Juli! Nossa, velho! Você nunca vai entrar numa banheirinha de coca de Chernobyl na sua vida! Nossa, velho! Nossa, velho! Nossa, velho! Nossa, velho! Nossa, velho! Você tá afogando no bagulho, velho! Vai, tchau! Entra lá, velho! Você nunca vai entrar na sua vida, velho! Você nunca vai entrar numa coca de Chernobyl na vida, velho! Não! Entra lá, então, para lá! E daí? Você tá bebendo sem entrar! Mano, vai! Guilhado, que bagulho da hora, velho! Cadê o Merckx? Noooo! Mano, se tivesse nada aqui! Mano, tem mancada mesmo! Mentira! 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 Para, para, aperta o botão, aperta o botão! Aperta, aperta, aperta! Fala aqui! Fala aqui! É mentira! Ah, velho! Tá louco, velho! Nossa, velho! Que susto, mano! É esse de garrafa? Nossa, mano! Ô, sem mancada mesmo! Já que é baixa renda, vamos colocar um pouquinho d'água? Mas já tá enchendo! Já? Ela aqui quentinha! É? Nossa, velho! Nossa, velho! Quentinha, velho! Nossa, velho! Vai fazer a peça aqui agora! O bagulho tá aí, então! O gás tá tão forte, velho! É verdade, tá? Tem gente pra respirar, mano! É mesmo, é mesmo! Toma, porra! Sai, desculpa! Sai! Sai, velho! Vamos colocar o coronado, vai! Vai, o coronado! Eita, o coronado! Segura, Thiago! Segura, Thiago! Vai, os quatro! Vai, os quatro! Vai, os quatro! Léo, Léo! Sai, sai! Nossa! Que legal, agora, sabe? Doce! É diferente! Cuidado da câmera! Nossa, tá docezinha essa... Que helado! Sai! Tá quentinha, Léo! Mostra quentinha, agora! Deixa eu ver! Nossa, Deves! Já falta uma opção! Deixa eu ver, ó! Tá se querendo mais! Deixa eu ver, ó! Deixa eu ver, ó! Tá se querendo mais! Nossa! Que delicioso, agora! Uuuuh! César! O Teto! O Teto! Ai, meu Deus do céu! Uuuuh! Nossa, docinho! Mano, delicioso! Mano, de verdade, né? Posso falar, velho, a verdade? Hã? Eu não me senti criança! Não, não me orgulho! Não, não me orgulho! Mas criança que fez isso! Criança que eu... Não! Digo assim... Me encanta igual uma criança! Velho, de verdade! Tem que roubar aqui dentro! Eu também! Tô com medo de colocar a mão na água! Tô com medo! E agora tá ficando quentinha! Tô com medo de fazer as coisas! Porque o suor... Mano, normalmente o suor... Você gosta! Mas sabe o que é? Sabe o que é? Você gosta? É engorda! Você é engorda! E engorda! Por que você tomou um copo de copo daquele banheiro? Não, eu nem fudeiro! Me dá 100, doutor! 100! 100! É o primeiro! É o primeiro! É o primeiro! Me dá! Me dá! Me dá! Não, vai! Eu tenho que cozinhar! Eu tô! 100! Se você não der, eu vou matar pra você! Não, 100! Você vai me dar 100, doutor! Você vai me dar 100, doutor! Tem que gostar! Tem que gostar! 100! 100! Ah, não! Não, não! Deixa eu ver tudo fora! O Júlio interrompe ela! Cadê o copo? Não, cadê o copo? O copo! Aqui! Aqui! Pera aí! Deixa eu pegar! Ó! É o doido! Não, só o doido! Só o doido! Parece a galáxia da nuvem! É só o doido! É só o doido! Ah! Parece nó de cana! Ah! Eu não duvidou! Eu não duvido! Eu não duvido! Ah! O coronado foi no banheiro e tava sem papel, mano! É verdade, mano! Não deu mais não! Boa, rapaziada! Mano, eu sempre quis fazer isso! Mano, eu sempre quis fazer isso! Eu sempre quis fazer isso! É minha vida! Óí os moleques, tudo ali! Olha só de banho! Não é... Não é... Não é só de praia? Acho que é! É isso? Mano, agora eu vou ter que arrangir, limpar tudo isso aqui, velho! Vai coronado! Olha isso aqui! Adabem que você vai limpar, né? É... Com certeza! Que eu não apego o rodo lá pra não começar! Rapaziada, deu ruim! Deu ruim! Sai da minha frente coronado! Meu Deus do céu! Nossa, mano, desliga, desliga! Nossa! Nossa, rapaziada! Nossa, rapaziada! Nossa, tá voltando tudo, velho! Tá voltando, velho! Pega o outro! Vai, velho, vai! Rapaziada, deu ruim, velho! Mano, ninguém! Ô, Thiago! Viado, pega um rodo, pega uma maçoura, pega um pano! Viado, tá voltando tudo, viado! Nossa, viado! Voltou tudo! Desazia tudo! Nossa, viado, voltou tudo, mano! Voltou ali, ó! Nossa, viado! Mano, voltou tudo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Deu ruim, rapaziada! Tá entupindo, agora se entupiu, ó! É verdade, é verdade! Rapaziada, desentupimos o ralo da vizinha aqui, da garrafa! Que ela vai pôr a garrafa, não vai! Mano, pega um pano, rapaziada! Tá voltando tudo aqui, mano! Nossa senhora! Cadê o pano? Cadê o pano? Mano do céu! Mano, vai, vai! Mano, vou pegar essa... Essa toalha! Cadê o pano? Cadê o pano? Cadê? Aqui, velho! Mano, achou! Mano do céu! Eu vou pegar o pano, eu vou pegar o pano! Eu preciso de um rolo! Olha isso! Rodo! Um rolo! Aí, tá espalhando a água! Vai! Vai! Um rolo! Um rolo! Um rolo! Não desce, não! Você vai sujar a casa inteira, meu Deus do céu! Um rolo! Cadê? Cadê? Vai lá, vai lá, vai lá! Um rolo do pano, pelo amor de Deus! Não, deu ruim! Deu ruim? Alagou! Agalou tudo! Agalou tudo! Agalou tudo! Tá tudo agalado! Agalou tudo! Ai meu Deus do céu! Nós tá fazendo serviço de manutenção de voo! Toma, mano! Vai raspando o chão! Nossa! Nossa! Aqui choveu e agalou tudo! Agalou! Aqui tava chovendo e derramo pra grande! Aqui agalou tudo! Nunca comei quando eu correr, quando eu soltar muito, hein? Mano do céu! Ô! Vai ter que jogar aqui no seu rolo! Vai passando rolo! Vai passar todo rolo! E não deixa que a água ponte! Ó o peraí de bosta! E vocês tomaram nada, velho! Ai, mano do céu, velho! Olha o cheirozinho daqui! Olha o cheirozinho daqui! É que eu volto ao esboa também, né? Asterilus! Ah! Vai pra frente, coronar! Ainda bem que esse morro é meu! Aqui choveu e agalou tudo! E agalou tudo! E agalou e já não peguejou! Vai, coronar! Vai, coronar! Vai, coronar! Ó, para que esse negócio vai agalou tudo! Não! Já desentupiu! Tá desentupiu, desentupiu! Vai, tá limpando! Vai, coronar! Ah! Tá roubando! Aqui choveu e já agarejou! Aqui tá choveu e agarejando! E aqui tá agalando e agarejando! Rapaziada do céu! Fiquei... Afavorado! Sabe quando... Sabe quando eu percebi? Quando eu deixei a câmera aqui de lado? Pra... Pra ver os moleque e o coronar começou a gravar a história, coronado! Ah! Pega o seu celular! Na hora que eu falo, mano, deu ruim, deu ruim! Pega a 7! Pega a 7! Olha aqui, rapaziada! Não pegou! Mentira! Não pegou, você falou! Ah, mano! Parou a história antes, porque começou a moer no celular e bugou o touch! Ah! Mas se eles viram, mano... Mas eles viram... Mas eles viram mal o celular! Mano, eles... Isso porque, mano, começou a voltar tudo aqui, voltou a água tudo pra trás! Vomitando roca? Mano, tudo que tava aqui tem na banheira... Sei lá, mano! Mas o Julinho foi junto! É, o Julinho foi... Vai entrar pelo cano! Tô tentando puxar pelo braço de novo! Mas, mano, rapaziada! Foi isso! A gente vai dar uma geral em tudo aqui, vai deixar organizadinho! A gente desentupiu o ralo da casa da casa da praia! E, mano... Não, da casa... Da casa aqui! Caralho! Olha o rolinho! Mano, de verdade, véi! Olha isso que a gente perde! Mas, mas, mas deu de certo! Tô participando aqui, eu tô sem torcer! Vai, mano! Vai, mano! Vai, mano! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tô torcendo pro pano! Agora tá torcendo! Ai, mano, o moleque é tonto! Mano, vamo ajeitar aqui, vamo arrumar todas as coisas! O vídeo foi legal, o vídeo foi engraçado, mas deu ruim aí, eu tive que desagradar a vecina! Rapaziada, tamo organizando aqui, mano! Olha os moleque, cara! Tá quentinha, tá quentinha! Mano, olha eles colocou... Espumante! Espuma! Ali que eu tô pegando água aqui, ó! Mano, pra limpar aqui, ó! Ah, parede, né? Que o moleque jogou tudo na parede, o coronado e o gás já tá pegando aqui os litros! Para de ser bobo, moleque! Mano, tamo limpando tudo! Controlamos já o resgate ali do esgoto ali que subiu e tá top, moleque! Bora de novo! Cheirinho de Pepsi! Cheirinho de Pepsi! Mano, você não viu o que aconteceu, Boca? É... Agalou tudo! Seu irmão não dá, ele empresta! Se eu falar um negócio pra você, Peca... Motorhot pro seu cunhado lá! Vai lá, cara! Ô, 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 ô! Chegando aqui! Ah! 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 Calada! 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 Mano, vamos terminar de arrumar aqui! Mano, vai ficar melhor do que tava antes! E ainda com... Desentupidor... De... De fossa... Gratuito! É... 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 Tudo arrumado, rapaziada! Viu, rapaziada? Viu, rapaziada? Viu, rapaziada? Mano, tudo limpinho, com cheirinho, top nas galáxias, igual quando minha mãe lava o banheiro! Julinho! Gostou da banheira, fi? Nossa, não! Fica de boa, então! Pode continuar usando, rapaziada! A gente já resolveu o problema de todos os lugares dessa... Nossa! Eu só relando na parede! Não, não! Eu fui relando na parede! Eu fui relando na parede! Não, não! Eu juro por Deus! A parede é um choque! Não, não quero! Não, não! Mano, eu juro essa... Essa tomada... Essa tomada... Vai, 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 vai! Vai, vai! Rela, vai ver! Tá, pisa! Tá, pisa! Tá, pisa! Tá, pisa! Tá, pisa! Vai, vai! Rela na tomada agora, vamos ver! Rela na tomada! Eu que vou levar o choque! Eu que vou levar o choque! Eu não sou de outro! Vai, vai, vai! Desliga a sua luz! Desliga a luz! Ah! Passou a luz? Não! Ah! Vamos ver agora! Ah! Mano! Essa tomada tá dando choque! Não percebeu isso agora! Rapaziada! Mano! Eu vou deixar esse videozão por aqui! É! É! Mas toda vez que eu finalizo acontece uma coisa! Você tá deixando ele por aqui! É! Mas deixa esse videozinho pra que você gostou! Deixa o like! Valeu, rapaziada! E tamo aí... Uh! Tem%x deifat! HA吊h... Palo,も! Tem%x deifat! Tem%x de vergonha, olha! Onarım! Tem%x deifat! Tem%x, deaa! Oh número general fo